Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje vive Ana Salopes. Olá Ruben. E vive Helena Pereira. Olá, viva. Temos o som de uma entrevista ao antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, a Rádio Observadora. Vamos ouvir. O teste que eu escrevi no Expresso verificará que em nenhuma das suas partes eu defendo ou sugiro a realização de eleições antecipadas. Aliás, muitas pessoas que querem falar comigo sabem muito bem que eu sou contra as eleições antecipadas. Cavaco Silva, ao Expresso, parecia que queria eleições antecipadas para clarificar um bocadinho a situação política. Agora parece que não é defensor de eleições antecipadas. Cavaco mudou de opinião ou foi a circunstância política do país que o fez mudar de opinião, Helena Pereira? Olha, Cavaco Silva faz-me lembrar Marcelo Rebelo de Sousa. Às vezes, quando as pessoas falam muito, geram-se alguns problemas de comunicação, de expressão, não é? E nós temos um ex-Presidente da República, que eu não me lembro, de ter andado tão ativo a intervir politicamente como Cavaco Silva agora, nos últimos tempos. E o texto... Cavaco Silva, que é um grande especialista em comunicação, como a Ana várias vezes, lembrei bem. É verdade. Sabe que tem que ser direto e simples a passar a mensagem para não haver o mínimo, não haver ali muito grau de incerteza, não é? E quis fazer um artigo, um artigo que saiu há algumas semanas no Expresso, uma coisa, uma prospeção para os próximos 10 anos. E permite, e esse artigo permitia que se fizesse a leitura. E, aliás, se estava tão errada, também é estranho durante tantos dias não ter dito nada. E agora vem dar uma entrevista em que corrija uma coisa que, se o incomodou, podia ter vindo clarificar logo. É a Cavaco, Helena. Ah, ok. Pronto. Helena, é a Cavaco. Primeiro querias um facto político e depois vens desmentir o facto político. Tempos do Cavaco não são os tempos do... Pois é, aquilo parece que... Quando eu digo o tempo político do Cavaco é mais lento, ele não acha que tenha que vir a correr a justificar-se do que é que é de nada e, de facto, já não há um protagonista político no sentido... Mas mesmo quando era protagonista político... Demorava a reagir. Também eram tempos... Realmente, no cargo de Primeiro-Ministro, havia uma televisão, os jornais não tinham edições online, não é? Portanto, estávamos noutro... Mas eu acho que aqui ele deve ter... É verdade, mas nós... Eu era jornalista nessa época do tempo das cavernas, não é? Eu era jornalista nas cavernas e, sinceramente, ficava bastante irritada com o tempo que Cavaco Silva demorava a reagir a qualquer coisa. Já nessa altura era... Nós tínhamos edições de jornal todos os dias. Tínhamos 72 páginas para encher. Não, porque nesta entrevista ele tenta... Eu quero falar sobre os próximos 10 anos. Mas aquilo que correu mal na outra comunicação é isto que eu quero falar agora. Mas o que eu retive é que ele ficou definitificado. Ele é um grande apoiante de Luís Montenegro. O artigo, em alguma medida, prejudicou ou não caiu bem na entourage de Luís Montenegro. E, portanto, ele veio corrigir para ser... Para ele próprio não se tornar um problema para o atual Primeiro-Ministro. Mas sabes que eu acho que, sinceramente, acabou a pressionar um bocadinho. É isso. É essa a questão. Quando, bem... Ele admite que a correção... Pronto. Quando aquilo... Ele põe quatro hipóteses. Duas delas melhores. Que seria uma coligação à maioria absoluta. E, claro, que o título do Expresso pega nas eleições antecipadas. Seriam umas eleições antecipadas, com maioria absoluta. Ou coligação. E ele aí fica com medo de estar a colar o governo a eleições. Ao desejo de eleições. O governo vai jogar neste... Quero, não quero. Quero, não quero. Quero. Quanto frio. Quanto frio. Quanto frio. E vamos agora ter... Vem aí o verão a ver se isto acalma. Porque vai ser uma canseira do quanto frio. Aprova, não aprova. Aprova, não aprova. Quero eleições ou não querem eleições. Não vai acalmar. Não. Eu acho que o problema não é o cavaco. O problema... Aqui estamos a falar de Montenegro e de Pedro Norte. Como é que viste esta troca de argumentos nos últimos dias? Sim, precisamos de dialogar e, portanto, só aprovamos dialogarmos. Mas depois o IRS jovem não tem de ir por água abaixo. Isto é um jogo, Rubens. Isto é um jogo de espelhos. Sim, para quem sabe jogar xadrez, que é o meu caso. Embora já sem prática, o jogo de xadrez tem passos, às vezes, em que andas ali a tentar levar o peão, a ver se apanhas, fazes uma jogada boa de cavalo, a matares a rainha, não é? Que é o objetivo. E eu acho que todos estão a querer matar a rainha, a ver se conseguem sair por cima desta questão. Acho que tanto o Montenegro tem mais hipótese por cima e viu-se, claramente, que ele está a ver se encosta a Pedro Nuno às cordas, para sair agora de xadrez, que é um bocadinho mais chato, e para ir para a Tourada, que tem mais pessoas que não gostam dela, mas pronto. Mas está ali encostar a Pedro Nuno nas costas, porque, realmente, é verdade, aí Pedro Nuno tem razão. A primeira vez que alguém fala em viabilizar, publicamente, viabilizar o orçamento do governo AD, Alexandre Leitão, no primeiro dia das jornadas parlamentares, Alexandre Leitão diz isso claramente. E Montenegro responde à pancada. Quero dizer, quando tu precisas que alguém te leve o jantar a casa, não costumas recebê-lo com duas, com a vassoura, atirar-lhe a vassoura para cima, que foi o que Montenegro atirou a vassoura acima do PS, com aquela coisa, estamos prontos para eleições, portanto, vão estar todos prontos para eleições. Eu não sei como é que isto vai acabar. Os otimistas dirão que isto é apenas o jogo de sombras, que eu também acho que há uma parte do jogo de sombras, e que acaba tudo em bem. Eu não consigo garantir, ou pelo menos ter agora, neste momento que falamos, a certeza que acaba tudo em bem, porque há uma razão que eu não deixo de ponderar, é que há, ao ver, claro que Pedro Nuno teve a necessidade de vir dizer que eu não tinha medo nenhum de ir a eleições, então estamos agora a ver quem tem menos medo. Parecem os miúdos no ciclo preparatório, agarra-me, agarra-me, vou a ti, não tenho medo. É uma coisa um bocadinho ridícula o que estamos a fazer, mas com Montenegro, o Montenegro vai tentar obrigar Pedro Nuno a ceder no máximo, eu não sei até que ponto é que Pedro Nuno, ele está na situação mais difícil, mas é que pode-se destruir de duas maneiras. Eu não sei se ele prefere a espada ou a parede. Helena, e tu como é que tens visto esta troca de argumentos entre PS e PS? Eu acho que hoje, por os vários países estarem reunidos em Washington na Cimeira da Nato, e por nesta altura se estar à espera das conclusões da Cimeira, eu pus-me a pensar que, tal como nos anos 90, Marcelo Rebelo de Sousa, no PSD, viabilizou o orçamento de António Guterres em nome dos critérios de convergência para a moeda única, imagina, Pedro Nuno Santos pode chegar, pode usar o argumento do reforço do investimento em defesa, que é uma coisa que tem sido pedida pelo Presidente, pelo Conselho Superior de Defesa, para a semana há um Conselho de Estado sobre o assunto, e é uma matéria em que PS e PSD têm uma posição muito semelhante. Imagina, pode usar um argumento desse género, estamos numa guerra, com um ambiente de guerra, é preciso, Portugal tem que ter o assinamento aprovado para permitir fazer esses investimentos, e se o PS arranjasse uma solução deste género, que seria parecida com a dos anos 90, 97 a 2000, se calhar era uma escapatória para não ser confrontado com o ter aprovado a IRS, GRC, e permitia continuar a fazer, a criticar duramente o governo de Luís Montenegro. Usar a Ucrânia. Sim, pode haver assim uma... Mas quando Cavaxila nos vem dizer, e eu acho que isso é a grande mensagem que é boa, é contra Montenegro, e é a favor de Pedro Nuno Santos, que o país vive bem, sem orçamento de Estado, ou com o orçamento de pipi, que Luís Montenegro foi assim que leificou o orçamento do governo anterior, portanto, se o país, e ele até dá o exemplo de Espanha, que ninguém morreu, não é? Ninguém morreu em Espanha por ter conseguido... Mas o artigo de Cavax e a entrevista têm ali um problema, é que só fala sobre crescimento, os PIBs, a economia, e ele nunca fala sobre o ambiente na Europa, no mundo, mesmo, agora estou-me a referir ao artigo dele, mesmo a ameaça da extrema-direita, ele consegue fazer uma análise sobre os próximos 10 anos, e como é que os partidos devem comportar, como se não fosse neste... Como se não houvesse nada de novo, não é? Exatamente, e portanto, se nas passos... Só me lembro que Mário Soares sempre achou que ele era um tecnocrata em noção política. Mas é mesmo isso, é mesmo isso. Está feito por hoje, um beijinho, até amanhã. Um beijinho, até amanhã. O Sound Bites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.